E aí tá como o MW3, e aí, beleza? Salvo alguém com as vidas. Ih, foi pro canal, né? O MW2, é, não é MW3 não. Só que nem tem dinheiro e também nem se tivesse, velho. E aí, eu falei, eu nunca mandei pra eu jogar, só se alguém me der no PS4, velho. Acompanha a compra, deu pra você comprar, vai jogar a campanha, beleza? Aí sim, mas tirando isso, esquece, não, nem se eu tivesse, velho. Se eu tivesse, eu comprei o HD pro filme que eu preciso. Só que agora a gente vai ter que entrar aqui depois, a gente tá no HD, vai tá em outra parte. Foda, velho. E os zombies lá, é, parece uma coisa meio... Só que eu acho que aqui, você não consegue jogar só, você é obrigado a jogar com coisa, puto bom, eu ia jogar com aleatório, ia ser uma merda, velho. Só se você quiser jogar só, velho, você não tem ninguém pra jogar, igual eu falo, vocês tem que colocar um negócio que não seja obrigado a jogar com ninguém, se a pessoa quiser jogar só, deixa a pessoa jogar só, se a pessoa quiser, velho. Não gosta dessa porra desse copo que fizer a pessoa brigar, jogar com alguém, tem que botar... se a pessoa quiser jogar só, velho. Ah, é foda. Os caras fazem cada coisa que... Tem que pensar na pessoa que não tem ninguém pra jogar, velho. A pessoa não gosta de jogar com aleatório, e aí? Só brigar com um monte de bot, um monte de gente lixo que vai fazer todas as coisas tudo errado, velho. Tem que fazer um negócio lá. Ah, mano, vai travar, sério? Vou pegar uma mijada rapidão. Vou botar água pra lá, pra depois encher. É só até eu ver o tempo que vai correr. Eu falei, ó, tá travando, sempre tá travando essa parte, eu vou deixar lá, o tempo de onde banhar, se ficar nessa terra, quer dizer que... eu vou ter que voltar. Aí eu nem sei se eu vou jogar. Aí eu vou... ... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti 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 eu falei que ia tomar eu falei que ia tomar agora ficou travado no chão eu não peguei um eu falei que ia começar a conhecer os hackers eu já eu 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 fiz uma só Mikael é fracassado, manda para matem! Idiota abatido! Meu deus, agora está depois... Já denunciou... Está denunciando todo mundo mesmo? Foda-se! Não sabe jogar com o tarma no chip. Tira o perfeito! Foda-se! Foda-se que ainda vai desfazer o lobby... Parece que é o mapa... Mas os lobbies vão desfazer... Ainda tem o skill base mate lá... Nada acontece... Olha a miséria que dá... É mesmo por causa do lockdown mesmo... Poupar uma coisa mais rápida... Eu te devo uma... O que eu vou fazer uma vez? Só com fuzil... É para fazer umas duas ou três vezes... É até até ter pegado... Vai sair... Felizmente tem uns caras esquisitos na partida... Mas não é só... É só com fuzil... É só com fuzil... Que cara está fazendo com os hav 따라... Eu quero falar... Eu quero falar... Que cara está fazendo com o AVS... Vou fazer com as Rosval... Veio... Eu sei o quanto cara de PC que tem no time rival... Vai tomar no c**... Veio... De seis caras que tem a quatro... É de PC... De time dos caras... Veio... É achando de ter um K hacker... Mas a pena que já tem tem console... Tem um console... Ele tem um... Um... não dá pra confiar mano, apesar que a Microsoft vai tirar igual os barulho de coisa, não vai dar diminuir o cara do Xbox, do Xbox os outros não velho vai dar a frente meu, nossa mano, parei mano, olha essa mura de tosse aí velho parei mano, joga por causa de PC, é um inferno velho é do nada vem o cara do eu falei mano, não falei que ia sobrar só os hackers eu falei que ia sobrar só os hackers do caramba velho olha aí, sai aí, sai aí, sai vai se foder cara, vai morar velho machete é bom, a gente vai jogar com os hackers, vai se foder legal eu tô sento por merda desse agora tá impossível pegar a camuflagem agora velho é isso mano, não dá, cheatado um monte de cheatado é isso mano, é isso meu do cara velho não dá pra jogar com o cara contra o cara cheatado velho não dá pra jogar com o cara contra o cara cheatado velho não vou aguentar muito é isso que eu sei velho não dá pra cuidar velho não dá pra cuidar velho não dá pra cuidar velho só que sobramos essa carnice de jogo vai tá todo mundo no outro jogo lá jogando um jogo decente é quem tá se foder aqui, quem tem condição tem que jogar essa merda aí jogo cheio de cheater dos infernos do caramba só tem alcanço melhor só tem alcanço melhor vou fazer mais 3 vezes vai começando a ficar insuporto ai agora vai começar a chama de Kistrick por causa dessa porra de radical ai vai ser inferno se o cara tiver vitóscola vai começar já começaram a partida já começaram de novo é ai eu já começo na frente do cara que tá miladão velho o cara tomou uma é isso o cara tanca velho o cara tanca velho o cara tomou uma tem que colocar tem que colocar não tem que colocar não tem que matar não tem que matar é tão bom nesse jogo ai é isso velho é tão bom nesse jogo ai isso velho Ah, o cara me acerta um tiro de 12, o outro lá. Não dá, não dá pra matar, se matar um morre, velho. Aí vem esses dozeiro dos infernos, não sabe jogar com outra coisa. Mano, essa doze já foi, essa doze é coisa do passado, dá pra se atualizar, filha da égua. Ah, olha que desgraça, velho, de novo, olha que desgraça. Ah, eu vou colocar um fã de coma aqui. Colocar um fã de coma num negócio desse aqui. Vou ficar parado num canto jogando. Não mata, mas não mata, eu não pensei que mata mais que essa porra, velho. Vai tomar no c... Ah, eu falei, esse jogo não dá não, velho. Esse jogo eu tô prestes a desinstalar, igual eu fiz com aquele outro jogo, velho. Tô prestes a desinstalar, velho. Pelo menos um multiplayer, velho. Não dá pra jogar não, velho. Olha isso, não dá pra fazer camuflagem. Não dá pra fazer camuflagem, mas... Ah, olha isso, ainda buga, velho. Puta que jogo lixo, velho. Jogo lixo, quem fala que esse jogo é bom tem que tomar no cu. Olha que jogo lixo, olha que... Olha, travando tudo, olha que legal. Olha que legal, é bom esse jogo, né? Estrou, chama lá e compra o outro lá. Parabéns, eu sei que graçou dinheiro nessa merda. Tem que se fuder também. Estou sempre pra esse jogo ficar todo quebrado. Ficar pior que o Battlefield, na moral. Estou sempre pra jogar pior que o Battlefield. É o pessoal começar a reclamar, velho. Eu tenho uma merda, porque eu fui comprar. Que é uma mula mesmo, velho. É mula mesmo, só os mula. O cara tem como... Ele não espera essa porra abaixar de preço, não, velho. O cara vai comprar, velho. Vai lá e compra, velho. Porra, porra... O maluco vai lá e compra, velho. Simples, velho. Não sei nem se quando as ruas é mesmo, velho. Vai lá. Vai lá. Eu tenho comprado. O jogo está tudo quebrado, velho. Eu comprei. Vai tudo reclamado. Ficou com coisa tudo. Não, comprou. Gastou. Tem direito de reclamar. Mas não comprasse, velho. A maior economia se faz é não gastar, velho. Vai lá. Mas vamos ver, né? Daqui a pouco, velho. Nem três meses faz isso acontecer, velho. Nem três meses já vai começar, velho. Choradeira. De novo, dois lixos de PC do outro lado. E os lixos de console com... 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 Do Xbox vai... Logo, logo vai parar, né? Pelo menos vai ver cada Xbox. Esse aí não pode pactar com... O aparelho que eles vão tirar, né? Não vai poder mais colocar o aparelho... O aparelho de terceiro do negócio só. É uma revaliação. Só tem que fazer isso também. O problema é o pessoal que joga no arcade. Olha aí. O jogo de outras coisas, velho. Vai prejudicar os pessoal também. Isso que é foda, velho. Não tem nada a ver, vai se ferrar. Não dá, velho. Não dá, velho. E essa arma só tem 45 balas, velho. É uma merda do caramba também. Vai ficar assim tudo se escondendo. É chip e os caras se escondendo em chip, né? Anda, velho. Anda, mano. Esse aqui é chip, gente, velho. Eu vou ter que botar escudo nas costas. Vai ter jeito não, velho. A classe de dois, eu vou colocar... Vou lá e... Vai ter jeito não, velho. Vou começar a colocar a jogar com escudo nas costas mesmo. Não tem jeito não. Vai isso, mano. Eu nem apareço e já tomo, velho. Mano, não do nada o cara vai me matar, velho. Aí é o burro daí, ó. Gente desgastada. Só podia ser. Legal, velho. Vai ser bom pra cá fazer. Mano, impossível de jogar esse jogo. Já era, já era. Acabou. Acabou a camuflagem, velho. É isso. Esse borudo não morre, não? A gente no hack é desgraçado. Mano, eu ainda tô de mira térmica o desgraçado, velho. Mas o desgraçado ainda tá com mira térmica ainda. Não. É um burro de mel. Acho que é uma merda, mano, esse fuzil, velho. Ah, mano. Olha aí, mano. A moral, esse cara tá de cheater, velho. Não é possível não, velho. Tá tomando conta. Não é possível não, velho. Não é possível não, velho. Não é possível não, velho. Camarou o jogador. Deixava minhas botanas. Peñasam todos. Mas não é possível não vonsejar os mores que tem contra a espada de angles. departments não per Razão! Mas não, não são? Prontas군 keys. Eu meio atrapalhado. Olha isso o jogo velho, mano, não estou velho, matei o maldito, trocando de pente, plaqueta O cara do time parar não faz nada velho, não sei como na dh sem esse cara, aí matei o meta é ficar usando escudo nas costas, nas costas, sobe nas costas, de jeito, não tem jeito não, mas é um desgraçado, o que foi esse desgraçado que ficou, mano, vamos lá, vai salvar o time inteiro agora, 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 nunca vai salvar o time inteiro, eu não sei todo mundo, foda-se, vai se foder, bota o bagulho bem na minha, saco velho, vai tomando olha isso velho, vai se foder, sueco, vai suecar no inferno, engraçado trocando de pente, estou levando o tiro aqui, missão aqui trocando pente trocando de pente trocando de pente Monkey tamanho granama lançada shit Yo m cook ok show Espana foi por pouco peguei a gol de essa merda o bambu o bambu o bambu o bambu Se matar tem que ser colado Queima a roupa Esse boludo de merda, todo ela matando esse hacker de desgraçado Acho que foi a queima a roupa, não foi não? Tá bom, tá bom Vou derrubar toda vez esses caras me mataram Aí toma shadowbunt Vai vir a gente com os amiguinhos dele Ah não cara, boca juniors, o nome de um time milício pra caramba A gente é todo cheater, não sabe jogar não Ah um time de merda do caramba, falei Esse jogo tá morto já É só voltar pra enterrar já Logo Um cheater, cheater, cheater atrás de cheater É impossível pegar camuflai nesse jogo Pegar uma gol dessa merda Não tem como É impossível jogar chip Não tem como É impossível jogar chip Não tem como Tudo aí Eu sei Eu sei Eu arraso, não é não? Vamos acabar com esses idiotas Vai só depois do meu banho E aí Eu sei Eu sei O que é isso Eu sei Eu sei Eu sei O que é isso Eu sei Amém. E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, pessoal, né? O cara já tá com o MW3 né, caro né, o cara deve ganhar né, nossa senhora, olha o mitrador aqui, só os métodos aqui, só os métodos aqui, só os métodos para o fome mais alto da arma, agora não vai trazer mais um outro né, o MW3, 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 nada né, MW3, ah tá, está tendo uma arma antiga do MW3 né, só tem que ver né, que agora não tem mais coisa né, vai dar isso aqui não, mano, é isso, mano, Maschum, mano, Como o que que é? Será que não? Tem uma arma que o que aconteceu? Há um baira, nunca vai ter sido. Tem uma arma que o que é um... Não, 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 não. E aí 44 e menos 21 né Esse cara não coloca e não coloca é como se fala é E não coloca é coisa né Vou fazer em cima dessa aqui Pra gente pegar gosto pra terminar o vídeo logo Mas não, deixa eu fazer em outro mapa mesmo Só pra fazer um mapa diferente Ai tô cansado só shipment Fazer em cima da casa aqui mesmo Tem aqui um mapa meio bosta Vou voltar porque eu quero fazer a do arzone desse break Mas é 4 semanas E a arma tomou um nerf Nem serve demais nada Ah tá Mas o problema é que eu tenho que deixar na minha arma velho Porque é a única função que eu tenho é a minha mesmo Se eu tirar eu vou ficar com 0 Ai eu tô nem aí com drop de arma não Jogo que eu nem sei quando eu vou jogar Eu tô jogando no fleek E olha lá e se vocês der fleek E olha lá velho Se for ver fleek vai ser mais pra tentar liberar as armas O que upar vai ser dentro daquilo daquele jeito Dei pra upar no saque As armas Daquele modo lá O que dá ou se tiver né Ah que legal Ninguém joga esse mapa Que legal A pessoa só tá no shipment mesmo Puta que pariu Aí ó Um ping 1, 40 e pouco Aí ó Mano velho Tipo Olha aqui Só de tempo pra morrer velho A pessoa só ficou no shipment mesmo velho Eu gosto do shipment mesmo pra poder farmar as coisas Mas porra Mas também só shipment 100% shipment também Ai eu acho que eu servo do gringo Ah isso que vai ser uma merda O gringo é tudo camper velho Ele tem que esperar até uma outra coisa né Ah que legal velho Tá tudo comprou o negócio dele É isso aí Ai meu Deus Olha os caras tudo com castro O gringo é mais barato né Aqui no Brasil que é um absurdo Os caras trouxas que tá lá pagando Logo com essa merda Dessa roupa Nem pra ser O do spawn velho Vai ser coisa Aí eu saio da saia Entro no shipment E termino lá Vai dar sete horas Tchau Armar no Fortnite Que é o que começar cedo Um meninja Nem pra jogar esse negócio Aqui Eu sei porque eu tô jogando Eu vou pegar pelo menos Pegar a volta aqui do fuzil Agora a DSMJ Eu não sei que eu não vou pegar não Zona de conflito Segurem a área alvo pra vencer Mandando bomba anti-banker Ah mano Não tinha ninguém lá velho Ah mano Vai camper lá Vai tomar denúncia velho Vai se foder Não tem paciência pra camper não Vê ver o cara tá camper Eu denuncio mesmo Foda-se Quando esse mapa é Onde esse mapa é bom 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 E de janela Vai tomar no cu O mapa com janela Tinha que ser extinto Tudo pode Vai tomar no cu Dá pra jogar nesse mapa não Né moral Não dá Não dá E já no chipmate mesmo Que horror velho Tem tanto mapa que presta velho Ah Vai se foder Vai ficar camperando o jogo inteiro O chipmate já tá infernal Fazer jogar com esses camp Imagine nessa merda Ah mano Esse jogo já morreu Esse jogo morreu 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 Só boa caniça agora Só boa caniça velho Pegaram o campo Fazer essa arma Tive jogado umas duas Três partidas Pegaram Pegaram umas três Quilos Três aí sem morrer As três Eu fiz uma Depois eu tive que pegar Três Tive que jogar três Partidas pra cuidar Tive que ir Até que tem Uma ou duas partidas Que tá impossível Jogar Cheio de cheater De camper e cheater E dozeiro também Será que dozeiro Apareceu um ou dois Vai Esse aqui Acha na rola Quando vier Você vai ver Vier 24 4 chip Nesse MW Nessa DLC Merda Aí Você vai ver Também Tudo vai sair Desse mapa É um ciclo Igual o Ralf Só que é o mapa Menos pior Você vai ver Boneco Você é mais Coito Só queria um inferno Então é outro mapa De bosta Não muda Não muda A merda Que ele é De novo Essa roupa Bosta Porque eu tenho De nada Com esse povo Ah tem SMG Dá pra fazer Os negócios Nem sei Se eu vou pegar Falei que ele esquece Cabo Cabo A camuflagem Não dá não É hora Não esquece Talvez Poliatômica Se ficar jogando O modo De longe Mas lá eu não sei Mas só Só chita Só atrás Rádio Não tem como Já acontecer Esses caras Não É impossível Que ama Merda Mais de 20 más Para matar um cara Mais de 20 más Para matar um cara Na moral Vai se foder Que arma que é essa Vai se foder Vai se foder Sniper é bozelo É, boludo, só por exemplo, de 12 boludo e ainda é argentino Boludo, toma boludo Aprende a jogar com outra arma mesmo Tem um monte de arma pra jogar, só ficar no estilo de vídeo 24 horas jogando 24 horas jogando com a mesma arma Sabe como fazer com isso aqui É, boludo ainda É, boludo de merda mesmo É um boludo de merda mesmo Ah, vai se fuder É, boludo de merda mesmo A banca da Gol sempre é uma merda Não, não, não 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 o cara tá certo, tá um cara na canto o time não pegou, o time merda eu que não vou pegar, falei que não vou fazer objetivo pra time nenhum o time não faz porra nenhuma eu vou me fuder no objetivo se o time não faz merda nenhuma, só ficar correndo de um lado pro outro vai jogar TDM eu não vou o cara do lado, o cara não fica no ponto eu vou ficar eu vou me ficar eu vou me fuder ficando eu vou me fuder ficando eu vou me fuder ficando eu vou ficar também carai mano, os cara adora camperar carai impressionante ah não vai usar essa granada de merda não é 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 Não dá mano, simplesmente não dá velho, eu acho que eu ataca essa merda ainda velho, essa fumaça Olha, é um lendo pra essa porta me matar o cara velho, caramba velho E eu desenho o cara aí também né, também na raiva, como vai virar? Ah, o assisto é muito apelão, o assisto é uma merda velho, pensa velho Cara, isso é uma parada do time, pô, vai fazer isso no Arzone velho, não Arzone dá mais XP meu filho Fazendo esse aqui no multiplayer aí você só vai se foder, fica parado velho, dá uma way velho É isso mano, a vez de nascer tomando que streak, ai que puta que pariu velho, a moral velho Não dá tempo de reagir nada, se ele nasce tomando o que é, spawn trap velho É isso que esse jogo não tem spawn trap velho Não dá nada velho É isso, é, olha, olha isso velho Aí o cara tá sem, mano, você acha que esse cara não é hack, mano? O cara tem tudo de hack É isso que, olha o que Não dá pra se divertir no jogo merda desse aqui não velho Não dá pra se divertir no jogo merda desse aqui não velho A vingança sempre é plena Não dá pra se divertir no jogo merda desse aqui não velho Olha esse cara velho, olha esse cara velho cala mano, esse cara nem disfarça velho, olha isso, nem disfarça esse cara, esse é o hack dos inferno mano, olha o hack velho, ai que fuder velho, ai que fuder esse merda, hack desgraçado, olha isso velho, olha isso também, olha isso também, olha os monos ai o cara matou todo mundo, me faça esse cara não é hack velho, me faça esse cara não é hack velho, vai se fuder na moral, vai pra tuta que pariu, vai pra tuta que pariu, só tem hack nessa desgraça velho, vai se fuder esse jogo vai tomar no cu, vai chega dessa merda desgraça de jogo maldiçoado do carai, jogo maldiçoado mesmo, vai tomar no cu, não dá fazer partida, vai partir da conta dessa merda sempre velho não dá pra jogar isso aqui, não dá pra jogar isso aqui, não dá pra jogar isso aqui, jogo é morto, jogo morto, morto, morto velho, jogo morto do carai, Deus da pôr do bagulho de XP sem querer velho aí ó, botuzinho ideal de uma hora ainda, que legal velho e sendo que eu não vou jogar velho, sendo que eu vou jogar o paraxi, eu já cansei dessa merda velho vai tomar no cu, mesmo, esse jogo de merda mesmo é isso pessoal, jogamos essa bosta aí, o vídeo vai ficar essa merda mesmo, pegando uma gold é o que interessa porque esse jogo não dá mais não, acabou antes, vai ser o último vídeo do COD pelo menos o multiplayer do MW2 já é, porque não tem mais o que fazer, não vou perder, não vou fazer, não vou sofrer não vou mais sofrer pra pegar a camuflade, não dá pegar a camuflade nesse jogo, acabou sobrou cheater, dozeiro, hackers, sobrou só os canistas, sobrou os piores jogadores e os tryhard também velho, então mano, tenta pegar a camuflade com esse tipo de jogador, não dá velho então finalmente o COD já foi, e vamos ver o que a gente faz na merda do arzão, que eu nunca acolto que vai ter nem sei se eu vou jogar, o COD pode acabar no canal a qualquer momento mesmo ele vai morrer no canal, igual o GTA da IF não vai morrer, o COD no meu canal vai morrer sim ele não tá dando mais não, esse jogo pra mim já deu, acabou, o COD pra mim acabou virou um jogo genérico qualquer de merda, de FPS bosta que tem por aí velho um monte de merda que tem por aí, COD é só mais um risco que tem por aí só que vende mais os trouxas que vão lá e compra ainda, continua comprando né então parabéns pra você que comprou o COD é, o dinheiro é seu, o problema é seu velho vai comprar uma DLC, pagar 300 conto com uma DLC me dá então 300 conto, eu tô precisando pra comprar um HD pro meu videogame, eu já entero mais e aí você já me dá, já me dá, já me dá um HD mesmo já que vai gastar com, quer gastar 300 conto com uma DLC tem dinheiro pra jogar lá fora, então me dá também não é, não é, claro tem dinheiro, 300 conto pra jogar fora assim dá, dá pra quem precisa velho melhor coisa, ajudar quem precisa que comprar uma merda de jogo desse mas é esse então, deixa lá, compartilha, se não cansa, se inscreve desculpa aí pessoal, mas não dá, esse jogo não dá pra mim não a gameplay da Gold, tive que quitar no final porque não dá, não tem como jogar, não tem como não tem como, velho, não tem como fazer é uma gameplay legal, mas não tem tem que entrar no outro mapa, lixo só camping, só janelinha no chippint impossível de jogar e é isso pessoal, foi, tchau tchau tchau